Fala aí galera, eu sou o Raider da Patrulha Canina, eu estou aqui no Trenzinho da Alegria no meu novo emprego aqui na Bahia da Aventura a gente fazer a diversão aí da galera, a gente vai começar a colocar umas máscaras, eu estava pensando em G Raider mas eu vou usar uma máscara diferente, a gente tem várias máscaras para usar, vocês já estão muito familiarizados com essa minha máscara eu vou começar logo com aquele cachorro policial chamado Chase, olha aí galera aqui é o Chase da Patrulha Canina, vamos pegar agora a roupa a gente bota a máscara em um canto e no outro a gente tem a roupa olha o Chase aí galera, vamos lá, vamos ver se tem algum trenzinho lá para a gente sair vou colocar algumas máscaras aqui para mostrar para vocês, a gente tem várias opa, estou aqui, olha, tem o primeiro trenzinho, já começa a fazer as danças olha o Chase imitando, Chase da Patrulha Canina imitando aqui na Carreta da Alegria a gente tem também outro tipo de dança, são seis danças, tem essa daqui também que eu acho muito massa o som está truando aqui a gente está correto da alegria tem mais outro aqui para garantir a diversão da galera aqui tem duas, tem mais de uma, show de bola e agora gente, eu vou mostrar outra fantasia para vocês, vai passar um tempinho com cada agora dá para mostrar várias, o vídeo também não fica muito longo já mostrei o Chase, agora eu vou virar o Homem Aranha aí, virei o Homem Aranha a gente tem outra fantasia, a gente vai usar também o Gummy Bear e a gente vai virar o Fofão o Fofão é um dos mais pedidos aqui da Carreta Furacão vamos ver cadê a roupa do Homem Aranha olha aí como é que está o Homem Aranha galera viramos o Homem Aranha, vamos ver se tem alguma carretinha lá embaixo algum trenzinho da alegria para a gente fazer opa, já tem logo uns aqui também controlando vou fazer a dança da galinha essa é a dança da galinha tem outro Homem Aranha ali é Homem Aranha, vamos lá pega junto aí mas não, a dança da galinha não é essa a dança da galinha é uma que ele faz uma abaixadinha acho que essa é 3 que é essa daqui eu não sei se é dança da galinha diz o Davi que grava comigo que essa aqui é a dança da galinha quem conhece tem outra carreta ali animando a galera olha aí vamos agora para outro personagem tem um personagem que eu gosto muito aqui é o Gummy Bear esse aqui ó esse aqui ó é o ursinho Gummy Bear o engraçado é que ele tem uma orelha ali acho que levou uma dentada não foi? andou brigando aí com outro urso e o urso bordeu a orelha dele olha aqui a roupa dele olha como é bonita a roupa do Gummy Bear eu sou o Gummy Bear eu sou divertido e colorido eu sou o Gummy, Gummy, Gummy Bear vamos olhar agora se tem alguma carreta cadê as carretas? vamos fazer uma dança com o Gummy Bear dança da galinha Gummy Bear faz? aqui tem um palhaço tantos personagens aqui ó palhaço não tô pra conhecer o nome dele viu olha o Gummy Bear mitando aqui na carreta da alegria galera esse Gummy Bear é do bom viu tem muita carreta aqui pra gente divertir viu olha aí ó mais uma carreta e agora a gente vai vou botar aqui essa dancinha número 6 eita Gummy Bear agora a gente vai usar a mais pedida que é a do fofão fofão é a máscara mais pedida aí pela galera a gente tem várias eu vou trazer aqui pro canal várias pra vocês pra vocês curtirem aí é menino tem que botar a roupa dele né mascara do fofão com a roupa do Gummy Bear fofão 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 essa daqui é a roupa do fofão olha aí o fofão aí fofão aí foi de boa ela tem que sair lá pra gente seguir a carreta da alegria cadê ela? tá aqui vamos lá fofão garante aí a diversão da galera essa da galinha com fofão com fofão vamos aqui Despacito olha Despacito vou mostrar todas as danças com fofão a dança número 6 ó a dança número 5 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 é só esse saltinho aqui né esse pulo posso incrementar esse pulo eita vai pegar a embalada nós temos a dança número 5 não aqui já foi aqui pode dar um mortal de costas com um mortal de costas com um ponta cabeça eita o capoeirista aqui viu o capoeira de ponta cabeça só com um ponto do dedo olha aqui já força ai fofão eita a dança número 4 o que eu falei, tá bem doidão dança número 3 dança da galinha com direito até abaixadinha minha dança número 2 essa aqui é a minha dança preferida danzinho da alegria do Roblox com fofão Gambibé Jersey da Patrulha Canina Raider da Patrulha Canina e Homem-Aranha valeu muito obrigado a todos vocês que assistiram eu aguardo vocês no próximo vídeo valeu fui e aí e aí Tchau, tchau.